Amanheci sozinho Eu não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar Um telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não deslita e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir De você é meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir